Música Os óculos são acessórios que fazem toda a diferença quando bem escolhidos. Na Inel Classic, o cliente além de ter belíssimas opções, tem o aparato de profissionais entendidos no assunto para indicar o ideal para o seu rosto. A Inel vem esse ano bem fortalecida na parte de ótica. A gente conta aqui com dois técnicos especializados para estar atendendo o público, principalmente agora, retornando às aulas, quem vai voltar a trabalhar. Estamos precisando trocar o óculos nessa data, vamos vir para cá, para a Inel, que nós temos todo o atendimento especializado na parte de ótica. Nós trabalhamos com lentes de qualidade, lentes varilux, lentes azais e outros tipos de lentes também. É possível encontrar marcas renomadas, importadas e também as nacionais, todas com alto padrão de qualidade, sem falar em alguns modelos exclusivos. O nosso diferencial é que a gente trabalha, a gente participa do projeto Deluxe Club. O que é esse projeto? A gente recebe as peças antes mesmo do lançamento delas, nas principais feiras que acontecem na França e na Itália. Então, por exemplo, eu tenho a coleção Cecília Baroque, que a gente já tem essa peça disponível aqui na loja e ela ainda vai ser lançada. Com a Inel Classic, você pode voltar às aulas com óculos de grau estilosos, modernos ou clássicos. Opções não irão faltar. A Inel Classic disponibiliza dois endereços. Basta escolher o que fica mais próximo de você. Um fica na rua 13 de maio, número 2735, esquina com a rua Dom Aquino. Ou no Shopping Norte Suplasa. O que é isso?